Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai te socorrer A esperança em Cristo é certa Nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim ele tem nas mãos A chave da vitória Não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Não ceda Não ceda Agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quando as portas todas já estão fechadas